Continuamos vendo casos em que as pessoas esquecem que os animais também sentem, que eles não são como um sapato velho que podemos tirar e colocar à medida que sobra espaço no armário. E as pessoas seguem abandonando cruelmente até mesmo os animais mais adoráveis e inofensivos. Assim fizeram com Winston, um cachorro que abandonaram e deixaram sua sorte com nada mais do que uma corda atada ao seu pescoço. Curiosamente, Winston foi encontrado do lado de fora do abrigo da liga de resgate animal de Michigan, Marlon. Sem nada para identificá-lo, sem placa, nem colar. Nada. As câmeras de segurança também não registraram nenhuma pessoa o abandonando ali. A única coisa que tinha era uma corda Stacy apertada no seu pescoço. Foi um voluntário do Marlon que encontrou Winston. É claro que o abrigo o recebeu, lhe deu atendimento médico e continua cuidando dele atualmente. Consideram que o animal tenha perto de um ano de idade, e suas patas mostram que ele havia passado vários meses em completa negligência. Ele estava muito desnutrido, com forças apenas para caminhar, além de sofrer de algumas feridas que não foram tratadas. Acreditam que Winston precisará cerca de 6 semanas para ficar suficientemente bem, para buscar uma nova família e um novo lar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.